Ali em Jacarapé, aqui em João Pessoa. De acordo com a polícia militar, o Henrique estava muito veloz, ele estava muito rápido na motocicleta. Olha aí, a gente tem imagens, olha aí, que ele estava ali, ele mesmo fez essa filmagem. E aí ele estava em altíssima velocidade e ele acabou perdendo o controle da motocicleta e bateu no meio fio do girador que dá ali na praia, o acesso à praia. Acompanhe comigo mais detalhes desse acidente. O motociclista, identificado por Henrique, tinha 27 anos de idade e morreu na manhã desse domingo. O jovem perdeu a vida após se envolver em um acidente de moto grave no giradouro da PB-008. De acordo com a polícia, a vítima pode ter perdido o controle da moto e se chocado frontalmente com o meio fio. Polícia militar e Instituto de Polícia Científica estiveram no local. Antes do acidente, a vítima, que morava no bairro Valentina de Figueiredo, postou vídeo nas redes sociais pilotando a moto e gravando mostrando o velocímetro. Depois filmou mais um momento em que haviam sons, dando a ideia de que estaria em uma festa. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente acha que é imortal, a gente acha que é invencível, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente não está nem aí para os riscos. A gente quer viver, se divertir. Aí vem a família e fala, calma, anda devagar, moto é perigoso. Aí vem o pai e fala, cuidado com a moto, mas o que adianta? A gente não pode nem colocar, não tem culpa nesse tipo de caso, porque quando a gente tem essa idade, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente acha mesmo que nada vai acontecer, que a gente é invencível, não é? Pois é, um acidente de moto não precisa de muita coisa para acontecer. E aí, quando a gente vê 27 anos, rapaz bonito, jovem, só que estava em uma velocidade tão alta, depois de ter passado por uma festa, depois de ter feito vídeo. Agora vem cá, gente, que bobagem essa história de fazer vídeo em alta velocidade, em motocicleta. Isso é uma bobagem, é uma besteira, isso não leva ninguém a lugar nenhum, é pura vaidade. E vou te dizer, absolutamente imprudente e desnecessário. Não precisa fazer isso, viu? Gente, agora a gente vai falar com o nosso querido...